Sim, eu já tô indo, eu já tô indo, cheguei, do Lima, sai! Eu hoje vim fazer a reclamação da semana, e é uma reclamação que eu tô tão nervosa! Sim, por quê? Eu não sei se eu vim com brava ou se eu choro, e vai, eu não sei mais o que eu faço, mas eu vou lá quebrar tudo, eu vou lá quebrar aquela petrobrásia! Não! Vamos lhes fazer isso comigo, minha reclamação, eu já vou falar, a reclamação ruim, a reclamação da semana é por causa da petrobrás, que me reduziu o preço do gás! É! Não tá entendendo por quê? Por quê? Por quê? Por quê que ela reduziu o preço do gás só esta semana? Esta semana ela reduziu! Ai, eu comprei um botijão novo, foi, tá mal! Ai, eu ainda paguei mais caro, por quê que o meu gás tinha que acabar, foi, tá mal! Eu quase não uso, não! Porque tem um, blada, né? Mas daí a gente usa o gás, que acho que ele tá ligeiro, um meio ligeiro, usa o gás! Ai, agora me acabou, foi, tá mal! E a ala que volta, daí tem que ir lá, compra! Ai, agora, petrobrásia, essa borra me diz que ele é do cílio! Olha, fui, fui, fui! E só 10%, ainda mais de 20%! Quanto dá isso, eu não fiz o gás, mas eu devo ser bastante, já tô currando, onde chega! Se eu ainda fazer quanto que vai reduzir, eu vou ter um breakback! Mas ó, eu vou lá naquela petrobrásia e vou quebrar tudo, porque é que eles tiveram que fazer isso! Essa semana, porque não fizeram antes, era um presente de dia das mães, um desconto do gás! Eu quero reclamar, quero quebrar tudo! Só um vídeo, só que eles me baixem o gás, só uma semana depois do dia das mães! Podia ter... Comissado pra me cobrar, o que chega e tudo! E agora, como é? Fica! Eu vou lá, olha, peguei teu, o rag aqui, um ponta, vou lá, quebrar tudo, cara, diz assim! Vai, volta, como é que eu tô me fez, eu sei! Mas também, vai botar um carro, o gás, eu que contei, eu teclei tudo pra comprar! E agora... Chega também! Não quero mais reclamar também! Eu vou lá, esquecer, calma, a água vai fazer um carro! Fui, fui, fui! Com gás ainda, porque já que eu paguei mais caldo, agora eu vou usar! Tchau pra vocês!